Música 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 E Eu Música Música Final, entra no... Deixa o Block Manda o Link ai Manda no Link Amém. . 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 Microsoft. Compere aí o link se chegou no e-mail. E aí Pelo tempo... É o que ele tá lá, ele tá ligado. É o que ele tá ligado. É o que ele tá ligado. Beleza... Eu não sei o que ele tá ligado ainda. É o que ele tá ligado. Bibi? Oi? Só ele vira outra ainda. Isso aí vira outra ainda. Estou sem sincero A galera já tá vendo aí o que tá rolando aí Nossa velho, começar assim Espera que ninguém tá te vendo ainda que eu esqueci de te botar Jota filha da puta Eu fico te fazendo igual um babaca Aqui cê não bota pra ninguém Só ele que aparecer Vai tomar no seu cu Vai ô Espera aí O Rodrigo já está online Ah cadê o Rodrigo? Aeeeeeeee landscape Estamos aqui Estamos aqui Eu Fico e e dei mais quantos já? E deixa eu vem aqui Deixa eu ver Espera aí Eu to comunicando aqui Três Três pessoas Estou ficando trabalhando Estou estudando na faculdade Fim As pessoas Tem gente que tá na escola assistindo a essa porra. Bom dia, turma. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver se a Microsoft vai surpreender alguém. Alguma coisa. Porque o bagulho tá fora. Se botar jogo repetido, eu vendo o Xbox. Então vai começar a vender. Porque ultimamente é só isso que tá saindo. Ô Microsoft, tá difícil jogar Dead Rising 3 com o Amigo Cop, hein? Já fizeram com o Killer Instinct e agora com o Dead Rising 3, hein, seus porra? Tá difícil, hein? Ontem, sete horas pra tentar configurar e não conseguir jogar com o Amigo meu pra fazer a live. Ah, vai tão malucu, né? Tá difícil, hein? Microsoft, por favor, hein? Vamos, né? Pensar na galera aí, né? Vamos fazer um sistema decente, né? Isso aí, cara, é o tipo de coisa que é o mínimo, velho. Igual quando eu lançou o Killer Instinct, que é um jogo de luta, cara. Se eu não conseguir jogar online com o Amigo, como é que pode, velho? É o mínimo que o jogo oferece. É muito triste, velho. É duro. Agora o bagulho vai partir do Rio, hein? É, não tem o tempo. Depois é, velho. É 30 pessoas, viu, tio? Já temos... Espera aí que eu vou ver aqui que tá o número sem atualizar. Temos mínimo 45 pessoas. Quanto? 45, ó, pô. Mil? Não. Mínimo. 45. Mínimo 45. Eu acho que é mil e 45, pô. Eu não tô trabalhando, velho. Ó, pros fãs fiéis aqui, eu tenho aqui, ó. Ó, ó, ó. Aí, galera, ó, exclusiva, ó. Quem é esse? Ó, meus fãs fiéis. Zumbinho. Ó, a galera tá na escola, então, é bem pro... A galera tá falando que tá na escola assistindo. Olha o zumbinho aí, galera. Ó que foda. Olha aí, ó. Todo cagadinho de sangue, ó. Ó, o zumbinho, que bonitinho. Ele é simpático, né, Rodrigo? Ele é. A ideia do zumbinho, quando eu comecei a fazer, só um segundinho, é que... ele tivesse uma aparência ao mesmo tempo meio de bebê, meio frankstein, meio... né, ele é zumbi, mas meio... Tinha que ter uma aparência bonitinho, ao mesmo tempo que ele fosse feio. Quando ele ficasse possuidão aí, transformava, né, ó. Ele é simpaticozinho. Olha mais putão aqui, ó. Simpaticinho. Olha ele bolado. Olha o zóio virado. O zóio instalado já. Aqui já tá mais bonitinho, ó. Aqui tá instalado. Porque como ele é um bebezinho, tinha que ter esse meio termo. Meio bonitinho, meio... Imagina o moleque do zumbinho, que da hora que ia ser. É o meu sonho, velho. Ia ser demais o moleque do zumbinho, velho. Faz uma lampa desse filho lá pro Vitorio, agora que eu vi. Eu consigo fazer um boneco do zumbinho animal, mas é caro, né? Você vai, né? Não, não. Aqui tem uma empresa do lado, que abriu aqui, que tá sendo a sensação da cidade, que faz qualquer boneco, baseado em uma foto, escaneia a foto. Ah, que feio. Aqui também já tem isso aí. Tá ligado? Só que é caro pra caralho, velho. A gente foi numa... Aqui lá. Eu quero escanear você. Eu quero ir numa foto. Eu quero ir numa foto. Não, eles fazem a partir de escaneando você, com a roupa que você tiver, ou por foto eles conseguem renderizar também, e fazer uma... Então, por exemplo, tu manda uma foto pra ele do zumbinho, eles fazem uma figura. Porra, que negócio, hein? E eu que prito nas posições, seria até mais fácil. Quanto morre? Ah, eu acho que o teu boneco, escaneando o corpo, foi o que eu perguntei, eu acho que era 300 euros, ou por aí. Caralho! Não, ainda tá caro. É, porque na noite eu acho que morreu essa porra. É, vai ser bem difícil. Ó, galerinha, tamo aí, ó, 60 pessoas, que sensacional, maravilhoso. Olha, eu já imagino passou o que eu imaginava já. Ó, e o negócio é o seguinte, galera, é... Que jogo vocês estão mais esperando assim pra ver da Microsoft? Qual jogo tem mais expectativa? E vou comentar aqui com o Rodrigo. Olha quem é essa aí, quem será essa? Essa é o pequeno cabrinho, hein? Quem é essa, quem é essa? Não quero dizer que é... Ó! É a mamãe do Zumbinho, que já tem nome, o papai já tem nome, a família já tem nome. Ah, qual é o nome? Vou contar. Qual é o nome dela? Não vou contar, você fala de uma foto. Hã? Zilda? Zumbete? Não vou contar. O nome do pai é simplesmente espetacular, ideia de Ricardo Pelova. É tão ridículo que eu aceitei. Já gostei. Ó, o Matheus tá falando que amanhã sai a nova e última DLC de Titanfall. Foda. Sensacional. Obrigado. Essa DLC tão legal. Hã? Então, a última DLC, a última DLC, os mapas estão da hora pra cacete. Me amarrei. É só mapa? É mapa e... mapa, é mapa. Tá. Eu não sei, eu realmente não vi se tinha arma, não. Eu não reparei, pra falar a verdade. Ó, o... O galera quer ver Fifaquinha, mas Fifaquinha é depois na da Microsoft. Não, na da EA, que é amanhã. Rodrigo adorou, adorou. Ó, tá todo mundo aqui, o Wendell, o Josi e Nate. O galera querendo ver Quantum Break. Eu também quero ver Quantum Break que a Microsoft não mostrou na porra da E3. Eles não mostraram a E3. Como que é esse jogo, velho? É um jogo que é assim, você bota no videogame, ele carrega e você joga. É, tô mandando teu cu. Ricardo, vai logo pra você assistir essa porra. É, tô indo de novo, não dá pra nada, hein? Puta que pariu. Puta que pariu, Rodrigo. Vai começar já já, galera. Dois minutinhos, vai começar. Ó, hoje nós vamos gravar mais um Irmãos Pelagames, hein? Ah, hein? Aí fala, fala de novo, fala de novo assim, vai, fala. Vai, fala. Caralho, Irmãos Pelagames 52, velho. Era pra estar gravando agora, mas você mandou vir assistir essa porra aí, se for bichinha, você tá fudido. Então, galera, se não sair Irmãos Pelagames essa semana, a culpa é minha e vocês podem ficar putz comigo. Se não sair, é porque foi muito ruim o Microsoft, aí não sai. Ó, vamos lá. Bom, já que não tá com música aqui, vamos botar uma musiquinha de fundo. Bota, drop o boné e vira o boné. É, bota do boné. Não, agora não dá pra mudar aqui que tá tudo preparadinho pra live. Se eu botar vai quebrar aqui a tela. Ó, vou mostrar que vocês estão aqui, curiosidades de um monstro biologo. Quem acompanha o meu Instagram viu que o Tiago tá tacando a rola numa cadela ali, né? Olha aqui, ó. Ele só quer saber de sexo agora. Dá pra ver eles, ó? Olha aí, olha aí. Dá pra ver? Ih, vem tirar satisfação com o Rodrigo, pra ele sair dali. Olha lá, lá, lá. Não, essa aqui é a fêmea. Ah, é a fêmea? Você acha que ele tem satisfação? Caralho, vagabra, hein? Já vai com outro, qualquer um chega. Só encostar nele que ele trepa. Quer ver? Pera aí. Tá dando pra ver aí? Tá. Pera aí. Dá pra ver? Tá, tá, tá de boa. Vai. Deixa eu ver. Ó, passa a mão nela, ó. Ele vai querer trepar. Ai, tá comendo. Tira aqui, ó. O que você tá fazendo, Diego? Nossa, logo agora resolveu comer. Não, mas é bom pra galera ver que ele come, pelo menos. Que ele abre a boca, fecha. Toma, ele tá pegando interesse que ele acha que o cio da cadeira tá acabando, velho. Olha lá, ó. 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 Vai lá cheirar a moda que ele não consegue que ela tá deitada. Levanta, Kenga. Senta, ripa. Ele tá mais desencanado mesmo. Acho que tá acabando o cio da cadeira. Aí, ó. Ó o Tcheg aqui, ó. Eee, metedor, hein? Aí. Quer dizer, nego pega os cachorros, metem ele aí pra eles mandarem ver à vontade. É como se não houvesse amanhã. Não tenta amanhã. Aí o bicho tá catando da rola até essa rola. Ó, pra vender filhote, hein? Vamos fazer filhotinho pra vender, hein? Ó, sem vergonha. Podia ser assim com os homens também, né? Podia vender as criancinhas, né? Podia jogar uma mulher com vontade de dar na sua casa, sei lá, tacar uma piroca. E depois eu... Depois eu roubia. Ó, galera. E vendia as crianças. Galera, pra quem não sabe, ontem eu fui dormir às seis da manhã, na hora que acabou a live. Tá, galera? Nossa. E parece que vai começar, hein, galera? Começou a introdução aí. Vamos começar, hein? Vamos começar, hein? Vai, 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 vai. Vai que a gente tá conversando aí. Ele tá usando no computador, Ricardo. Porque eu não posso assistir. Pô, brigadão, hein, Ricardo. Vem na hora. Valeu mesmo, hein? Parece que escolheu a hora certa, hein? Abre o olho, Felipe. Abre o olho, Felipe. Deixa eu mostrar a curiosidade. Mostra a curiosidade, então. Olha, ontem eu fiquei jogando e o Léo tá afiando. Tá começando. Ai, meu Deus. Tá começando. Caralho, que jogo é esse? Puta aqui, pariu. Acabei de comer um pão que a namorada do Ricardo, o Jorgeão, fez. Ah, calabresa. 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 É da hora. Cara, você quer levar o murro? Não, não, não. Não, não. Eu falo em português, desculpa. Desculpa sobre isso. Eu acho que a gente não trabalha, né, Ricardo? Então, é normal. Fiz, eu topei a cama. Gabriel, o Gomes tá falando que nem dormiu, velho. Vai dormir, rapá. Olha aí, olha aí que a galera trabalhando. Tá usando o meu computador porque o dele tá todo zoado. Olha aí, o dele. Tá ali. Não funciona, mas ele tá funcionando. O dele funciona mais ou menos. Aí, pra usar o CorelDRAW, pra fazer as minhas telas. Tá achando mais tal, o que é preciso. Tá rolando aqui a intro. de Assassinos Euclides Unidade. Verdade? É. Já botou aqui dia 28 de outubro. E tá o Eusébio. Agora sabe que é a turma do Euclides, né? Então vai ser o Euclides, o Eusébio. É, o Eugênio. O Eugênio. E o... Falta um. É o Kleber, na verdade, né? O assassino do Kleber. Agora voltou. Não, esse é o Euclides. Não, não. O novo já é o Kleber de novo. Então vai ser. Então se juntou o Kleber, o Euclides, o Eugênio e o Eusébio. Esse é o assassino. Você assassina o Kleber. Agora é o Kleber, o Euclides, o Eugênio e... o Eusébio. É o Euclides. O Bebinto. Ó, então tá mostrando. Tá rolando aqui uma intro aqui, uma CG do Assassin's Creed. Sensacional. Quem tá perdendo é trouxa. Aí, trouxa. Trouxa não tá perdendo porra nenhuma. Trouxa tá aqui, ó. Vou assistir. Tá dando pra ver eu aqui, né? Tá, tá bom. Porra, não fiz merda aqui. Aí, ó lá. O cara vagabundo aplaude qualquer merda, velho. Tá aplaudindo, valeu. Eu ia assistir, tá bom. A apresentação, filho das putas. O vídeo de outubro? Beleza, velho. Tá chegando. Atualiza aí que tá bem... Mudou já. Tô vendo uma parvala no meu povo. Ó, Eustáquio, o VJRS. Daqui a pouco a gente vai ficar ligado no vídeo. Daqui a pouco a gente vai estar comentando aí... Pergunta pra galera. Só uma pergunta aí, a gente responde. É, o que você tá rolando essa apresentação chata pra caralho? Ô, Rodrigo. Vai... Não, vamos fazer na tradução simultânea, Rodrigo. Ó lá. Galera, eu tô com a minha camiseta nova branca. Eu pinto cabelo de amarelinho de caju. Pinto mesmo. Isso aí, tem que pintar, tá? Ó, quem não pinta, quem não assume que tem cabelo de grisalhos, e eu, eu pinto mesmo. É lá, quem pinta meu cabelo vai entrar aqui agora, ó. Ó, a pala já é ele. Bom, obrigado, Gregor. Bom, obrigado, Gregor. Eu realmente pinto seu cabelo, você pede caju, Silvio Santos, e sempre que você pede eu peço, eu pinto, né? Eu gosto dessa cor, porque é uma cor que inspirou a lembrança da minha mãe, da minha vida, e por causa disso eu venho aqui mostrar pra vocês a nova tonalidade de cores agora pra esse ano, a moda desse ano, de cores escrotas pra cabelo. Então eu vou começar mostrando pra vocês aqui nesse telão maravilhoso as cores que eu quero apresentar. Fiquem com as cores. Eu acho que é um momento de ser um gamer. Puta que pariu, ó. Não para, vai de falar das cores. Começa a falar o nome das cores, vai. Ele tá falando não só das cores, mas das tonalidades também, de cores pra cabelo, tá, gente? Fala o nome das cores. Quê? Começa a falar o nome das cores. É, vai ser... Não, ele tá falando lá. Eu tô tentando... Pera aí. Mas você... Travou. 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 Não consegui pensar nenhuma cor engraçada. Travou. Bom, então enquanto vocês ficam com as cores aqui, eu vou deixar uns vídeos passando que não tem nada a ver com isso, com o que eu quero apresentar hoje. Então esse tal de Xbox que vem aí um cliente novo com as cores. A nossa empresa de distribuição de cores novas. Gentista de cabelo. Bom, sempre começa com aquele de stunning Assassin's Creed. Beleza. Piu, essa Gamescom é da América? É na Alemanha. É a segunda maior feira de videogames, tá, galera? Pra quem não sabe, Gamescom é a segunda maior feira. É na Alemanha mesmo? É na Alemanha. Em Colônia. Também não é o que eu acho. Tipo o Tia Knoia. Tipo o Tia Knoia, né? Olha lá, tá mostrando os jogos aí que vão sair pra Xbox One. Primeiro você. Tá mostrando assim, gente. Essas aqui são as capinhas dos jogos. Eu quero saber se vocês aprovam. Opa, FIFA 15! Puta que pariu, Vitor. Já gostei. Pô, mas tá rápido no seu aí. No meu, tô no Calfidante ainda, velho. Agora chegou o FIFA. Atualiza, porra. Atualiza pra quê? Pra começar a travar? Tá tomando seu cunho, então eu reclama. É difícil, vó. Todos os jogos já falados na E3, cara. Quero novidades, pelo amor de Deus. Mostra. O que é esse Ori aí, ô, Pipo? Que? O que é esse Ori? Que jogo é esse? É um jogo. Vai tomar o teu porra. Você trabalha no games pra quê, seu vagabundo? Não sabe nada. Os caras tão falando do jogo, sei que porra de jogo é esse. Acabou de mostrar o jogo, caralho. É um jogo qualquer. É pra você saber que porra era, já. Deixa eu procurar aqui, ó. Ó, Microsoft, por favor, esses jogos não são seus, tá? São dos outros. Fale dos seus jogos. Não, o Sunset Override é deles. É deles. E é legal pra caralho, por sinal. O jogo que eu mais pirei de jogar aí. É legal mesmo, vai. É Sunset Override. Deve tá bem louco. Deve tá bem louco. Hã? Não, deve tá bem louco. E não adianta xingar a Xbox, não. De jogo exclusivo, elas são mais legais do que... É o que eu sei, eu tô ligado. Mal de eu que, porra, o sistema online que tá me decepcionando. Exatamente, isso aí realmente é uma bosta, cara. Tá tentando me ligar, caralho. Cara, o... Esse Ori, Ori and the Blind Forest Preview... Não, Ori and the Blind Forest Preview é o que tá fazendo aqui. Ele é um jogo, ao meu entender, lembra assim... Vagamente, a ICO, esses jogos assim, entendeu? Pô, rai, é que é pra caralho o jogo assim. É um jogo de brusco, é... Não, acho que é mais 2D o jogo. É 2D, é 2D. Esquece, esquece o que eu falei, é 2D. Só porra, nenhum raio vem pra deduzir, meu filho da puta. Eu tô lendo, filho da puta. Eu faço uma ideia do que eu tô lendo. Aí, agora eu achei um gameplay. Ó, eu tô vendo que é diferente. Vamos ver aqui o vídeo FIFA 15, chupa, Rodrigo. Vamos começar bem, essa Gamescom começa muito bem. Ó, eu vou falar do FIFA 15, que é o melhor jogo, melhor que aquela merda do Dark Souls, que é aquele viador, que tá acostumado. Então é o seguinte, vamos falar por que que esta porra vende e Dark Souls não vende tanto. Sensacional, gostei do cara. Puta que pariu, só no Xbox One que vai ter os Legends, véi. O que que é os Legends, jogador Pelé? É. É legal. Tu pode jogar com jogadores clássicos no modo Ultimate Team. Isso é exclusivo. Wolverine. Isso é exclusivo do Xbox One, Zirco. Zirco. Ó, Pedro Smyk hoje ano, véi. Tá falado, gente, tá falado, véi. Tá falado, véi. Ó, caiu de... E quem é esse aí? Fumaca. Esse é o Peter Smyk, ou não pode ser, véi? Ah, olha aí, ó. Nossa, ele viu pessoalmente. Nossa, ele tava na tela e agora ele tá aí. Que coisa mágica, né, Rodrigo? Mágica, ele tá com o cabelo também, com o fone zona. O cabelo dele, puta que pariu, parece que a vaca deu uma lambida na água oxigenada e chupou ele depois, véi. Ó lá. Você joga FIFA, mas eu não sei nem o que é videogame. É, mas você joga FIFA. É, então, eu acho que FIFA é um jogo legal, mas não sei que porra é essa, eu tô aqui porque tão me pagando. Ush, agora tá ligando, Rodrigo. Alô. Não dá pra eu fazer a dublagem simultânea porque o meu tá atrasado. Como tá aqui, pariu, caralho, vai atualizar a puta que te pariu, rapaz. Quem que é o Laudrup? Laudrup. É, Michael Laudrup é um jogador da década de 50, Rodrigo. Já morreu. Não, Rodrigo. Laudrup é recente, ele agora é treinador. Mas acho que já morreu. Ó, esse jogo, Ori, é um jogo sensacional, só que é um jogo em 2D, tá, gente? Ele foi o jogador da gente, gente é joia, 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 gente é joia. Cheio de viadagem. Tem o Kino Reeves, velho. Ó, tá aí o Theo Salles acompanhando, tá a galera toda, tá o GSU 300, Léo Caos. 75, não. Tem um amigo meu, só manda a foda de mulher pelada. Se tiver algum mulher pelada aqui, eu vou mostrar pra vocês agora. O MyGash não mostra, não pode mostrar. Ó, Roberto Carlos aí, Barese. No, mostra, filha da puta, não quero que derrubem a minha... É um bom prazer, hein? Ó, 216 pessoas assistindo, obrigado, galera. Ó, o Roberto Carlos apareceu agora pra mim aqui. Quer avisar? Avisou no Facebook lá, né, seu burro? É o quê? Avisou no Facebook, né? Hã? Se você avisou no Facebook, caralho. Acho que sim. Quanta pessoa já tem vendo a gente, vendo a porta do FIFA? 216. Vé, só falando do FIFA que chove, nego. Aí, galera, 225 e subindo. Vamos botar aí, galera, vamos botar LOL aí na tela, que bate mil nego aí na hora. Triste que a gente tá vendo no LOL, vivo o campeonato. Bom, a gente tá falando, gente, a gente tá falando aqui dos modos do... Do modo Ultimate, que agora vai trazer novos jogadores desse ano. E que vai ser clássico, exclusivo do Xbox One. Vai ter Dr. Doom, modo Ultimate, Wolverine, garra de osso e o Magneto. Aí o Pelé, Rodrigo, você que queria aí. Aí o Pelé. Caralho, olha eu com esse time, velho. Lidenberg, Laudrup, Laudrup, Brian Laudrup, Michael Laudrup, Nedved. Olha o Ned, velho. O Nedved é o cabelo bonito, parece o Remefo da puta. Não, parece o Adam. É o Adam. É o Adam. Bom, galera, esse foi o FIFA 15, meu time. É o Pelé, é da hora. Quê? O Pelé é da hora. Entendo. Entendo. Ó o Pelé, entendo. Já gostei, agora mostra a gameplay, seus filhas da puta. Mostrem gameplay, eu quero ficar vendo cartinha. Eu já sei que vai ter, porra. Não é igual não, cara, tem muita inovação. Ô, sua besta do FIFA 152. Diga. As coisas do site você não põe em destaque. Ah, esqueci, cara. É o Ju, mano. É o Ju, mano. Tem que me mandar embora essa porra aí. Cara, só faz isso o dia inteiro. Ó a Valderrama, mano, que da hora. Além de cuidar daquela porra que dá criança. Alô, jogador. Bota aí pra mim, Ricardo. Bota aí que eu esqueci. Ô, cara. Não, eu tô entrando. Você vai colocar? Tô. Então bota aí pra mim, está, que foi mal. Eu esqueci. Bota a da Microsoft, a da PlayStation, bota depois. Claro, né? Não toquei você. Ó o Valderrama, mano. E aí, Emílio Butraguenho. Pra quem não sabe, Emílio Butraguenho é o diretor executivo do Real Madrid. É o que contrata lá a galera. Mas não é muito igual, cara. Então os caras é que não fica muito igual. Caralho, Bear Camp. Puta que pariu. Esse ano eu vou ter que jogar no Xbox One, meu irmão. Ou das PlayStation 4. Ah, eu também. Na hora. Vou comprar agora. Vamos? Deixa eu comprar pela internet. Partiu o FIFA no Xbox. Tipo FIFA, qual que é esse? 15. O FIFA 15. Ultimate Fighter. E o que você acha da notícia que eles já estão trabalhando no FIFA 16 e no FIFA 17? Como assim, velho? Ué, você tem que trabalhar sempre 2, 3 anos antes, né? Na estrutura do jogo. Tá aqui de caixa. É, tá aqui de caixa. É o mesmo jogo, com 10 homens a mais, né? Tá mudando as roupas. É o negócio de Fighter. Tá mudando as roupas. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Olha quem chegou. Hoje eu gostaria de dar uma breve previsão de alguns títulos que estão todos começando a ver. É, o Théo Salles falou uma grande verdade. Cadê o Zidane, meu amigo? O The Divas pergunta, o The Divas pergunta, cadê o Birubiru? Cadê o Birubiru, velho? Cadê o Ronaldo, goleiro Corinthians? Cadê a Viola? Viola? Não tem Viola, meu amigo. Olha os jogos aí. Blues and Bullets. Aí vai começar com aquele jogozinho de Lazarentos, que ninguém nunca vai jogar essa porra. Os jogos ultimamente tem um jogo indie muito legal, viu? Esse que parece ser desenho de... Não, esse é irado. Caralho, esse é irado, hein? Funk the Titans. Porra, tá maneiro, hein, velho? Ah, não. Gold Simulator, não. Ninja, não. Gold Simulator é sacanagem, velho. Ah, tinta bonita, hein, caralho? Ah, tá garrado na cabra, velho. Tem uns jogos, cara, que não tem nada a ver, velho. Tem outros que são da hora, mas tem uns que não tem nada a ver. Não, da cabra é da hora, aquela boca. Da cabra é da hora. Porra, mano. Esse Inside parece que tá fudido, hein? Esse Inside, é. Esse Inside já falaram muito bem dele. O cara tem joguinho muito... Ô, filho, eu acho que a galera tá vendo no mesmo tempo que eu e não no mesmo tempo que você. O quê? Eu acho que a galera tá vendo no mesmo tempo que o meu, não do mesmo tempo que você. A galera tá vendo a minha tela, ô, Jeg. O problema é que tem um atraso do que a galera vê. Eu demoro, às vezes, um tempo. Diz que eu atraso do que eu tenho. Não, é o dele. É o meu, né, Jumento? A galera tá vendo a minha tela? É. Ai, vocês não sabem nada. Você não sabe nada, mas eu gosto de você. Você não sabe nada. Ó, tem alguma coisa que eu mais gostei do menininho assim, já? Rodrigo, a pergunta que não quer calar. Droga o boné pro Fifa ou não? Não. Mas eu não ligo pra quem joga, porque quem gosta de futebol, pode jogar, ué. Eu jogo UFC. É, tá cheio de joias. Ô, super hot. Galera, melhorou aí o áudio do Rodrigo, tá bom aí? Vê aí. Ó, esse é espacial que é legal. Eu vou falar esse negócio. Esse negócio de ID, de indie, indie Xbox aí, isso é uma encheção de linguiça, porque os jogos vão saindo, a maioria vai vir sendo grátis depois. Os jogos... Não! Sorte não, eu sei. Mas os jogos são muito... Os jogos... Não, mas é o jogo... Isso é mais pra... Como é que se diz? Presumir, não. Pra falar assim, a hora que a gente tem e tal. A Sony também tá cheia de jogo indie, mas ao final, sabe, os jogos indie são fodas. Sempre foram a vida toda, mas agora não precisa ficar também falando. De jogos que vão sair só daqui a 20 anos, indie. Os caras tem que encher a rabiola, meu irmão. Não, o que eu tô falando, meu irmão. O que eu mais gostei aí, desses indie, é aquele desenho animado da Disney antigo, que é bem anticão, aquela cara estranha, que eu mais conheci porque é uma coisa que eu assistia quando era moleque. O Mickey, tipo um Mickey zoado. O trabalho do caralho fazer isso, hoje em dia. Olha a porra do jogo que eles estão mostrando agora, velho. Espacial é doido, hein? Que porra de jogo é esse, cara? Depois o nego vai falar do Wii U, cara. Pelo menos o Wii U, pelo menos o Wii U vem, mostra um Splatoon aí e arrebenta. O da Sony é bem melhor. O espacial da Sony é bem melhor. Que mostra o Splatoon, um jogo bom assim e arrebenta depois. Que jogo bom? Ah, Splash 1, aquele aí. Splatoon. Ah, bom pra caralho esse aí. É bom mesmo, recebeu crítica boa pra caralho. Tu não sabe de nada, meu amigo. Eu gosto de você. É. Ó, esse do astronauta tá bem bichido, hein? Bom, vamos ver o que o cara que tá falando. Bom, galera. Eu gostaria de falar de tinta de cabelo, mas realmente não posso. Vocês podem ver que eu tenho falha de cabelo. Então, falaria de outra coisa. Eu falei ali de videogame. Já que estamos aqui, eu vou falar. O cara pirateando ali. O cara com o notebook ligado, só pirateando. Só no torrent ali, baixando já todos os jogos. O Matheus tá perguntando. Rodrigo, você treina só kikibox ou jiu-jitsu também? Só kikibox. Mas a minha academia também tem jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Aí, vai falar alguma coisa. Será que vai falar alguma coisa do Kinect, velho? Ele precisa de ficar agarrando o homem, não é comigo. Ah, tá bom. Eu sou jiu-jitsu. Que porra de jogo é isso, cara? Calma, que você não viu e já tá xingando. Não, não. Eu tô achando do zoeiro. Não, eu tô achando doido isso aí. Os homens laranjas aí. Não, você mata manequim, né? Ah, mas calma. Jogou arma. Voou arma. É, tu tem uma arma e tu joga arma, não atira com ela, né? Super. Hot. Super hot. Super hot, hot, hot. Esse é hot, hot, hot. Esse é hot, hot, hot. Esse é super hot, ó. É de Chuyo Santos. Vou deixar a musiquinha rolando de fundo. Esse eu achei curioso. Galera, se a música... Vai sair pra playtest também. Se tá primeiro no Xbox, depois sai pra playtest. Se tá primeiro no Xbox, depois sai pra playtest também. Doze dias antes. Ó, é... Galera, vê se a música tá atrapalhando aí no fundo aí. E... Quem não deu ainda follow, dá follow nesse canal, gente. Dá follow no canal aí! Dá follow, dá follow no canal. Vou botar um fonezinho pra eu ouvir o que os caras estão falando. Até que eu só tô ouvindo. É, agora que ele descobriu disso, né? Beleza. Que porra de jogo é esse, véi? Whatever you plot. Ah, esses aí já não gota. Cara, isso parece... Parece Pokémon, né, véi? É, exatamente. Isso aí precisa fazer um videogame de última geração pra botar essa porra, né? Isso aí tu faz um portátil, faz um... Você cala a boca, você tem que entender que as pessoas que fazem jogos indie são pessoas sem... Sem equipe, sem recursos. Valorizar. Você tem que valorizar esses filhos da puta aí. Eu valorizo, mas que faça um jogo que eu gosto, decente. Se eu não gosto, eu quero que se foda. Ué? Quer o quê? É o FIFA. Ele quer que o Greg faz o FIFA pra ele. Ué, FIFA é indie. FIFA é indie. É indie. É índio. É índio. É jogo de índio. Então qual é o jogo preferido do Ricardo pro videogame? Frutinha. Ah, vai sair o Fruit Ninja, cê viu? Pra jogar com Kinect, cê viu? Esse eu recuso, hein? Esse que passou agora eu não gostei. Esse eu não gostei. Bom, eu não gostei, mas vai vender pra caralho e a galera vai se amarrar, véi. Vai nada, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. O Gabriel Gómez botou, ó. Não fala mal do Pokémon. Eu não falei mal do Pokémon? Falei que o jogo se parece com o Pokémon, caralho. Estressou. Estressou. É. Oi. Não pode falar, hein? Não pode falar. Adivinha o videogame que ele tem. O jogo não se parecia com o Pokémon? Não. Ô, Duda, adivinha o videogame que ele tem? É, Nintendo, né? 3DS. Eu gosto de Pokémon. Sempre assisti Pokémon e tudo. Mas não tem essa, mano. Parece Pokémon, parece Pokémon. O jogo parece o jogo do Pokémon. Com o bichinho que vai andando por cima assim, entrando no bagulhinho. Esse aí tá meio louco. Mas é repetitivo. Muito jogo nesse formato já. Acabou. Se for legal, se foda, né? Qual é? É o SACRE? Acabou de sair o SACRE de 3 e tá da hora. É nesse estilo também. É estilo Diablo. E esses jogos assim estão muito repetitivos já. Junta bichinho, pega poderzinho, aí fica fortinho, aí ganha XP, aí manda magiazinha. Esses jogos são assim, tá irado, cara. Jogar um copizinho é da hora, velho. Esse eu gostei. Olha o Thor. É Mids. Não, é Mids. Tá acabando já, né? O que? Tá acabando não, Rodrigo. Tá acabando de começar, né? Que que é? Que que o Ricardo falou? Tá fazendo post lá pra avisar que ele tá aqui. Ah, valeu, valeu. Valeu, valeu. Um negócio decente, né? Cara, volta pra valer um de pauta. Tem lá, Camila. Tem você e fica aí que eu tô fazendo minhas coisas. Assim. Ó, a Catarina botou aqui aí pra fazer pra frase do dia do Rodrigo. Tem que valorizar os filhas da puta aí. Os que fazem jogo indie. Ó, o Xbox, o Xbox. Não, o Xbox 360 tinha jogos indie do caralho. Tinha um lá que era Shadow não sei o quê. Que era muito foda, muito bem feito. Agora não lembro o nome, João. Olha esse aí. Por que que eles não fazem a porra do indie lá do Tommy John Early? Assim, nesse estilo, assim, de desenho louco. Ué, então, por isso que ia ser indie. Por isso que eu falei pra ser indie. Esse tá bem doido, hein? Cara, com o descobrimento desses jogos indie, com a facilidade de produzir um jogo indie desse, tu descobre a quantidade de droga que o nego tá consumindo. Porque tem uns jogos, tem uns mundos, uns bagulho, meu irmão, que tu não consegue pensar como é que isso tava na cabeça da pessoa, cara. Pô, esse tá me interessando bastante, cara. Esse tá da hora, velho. Bem legal, meu irmão. Então, tem uma porra de um ponto de luz lá na puta que pariu. Tem que ter uma televisão de 150 polegadas pra jogar esse. Não, esse tá maneiro. Eu gostei, eu gostei. Desse eu gostei. Ah, gostei. Esse tá bem maneiro, velho. Below. O Disney Pig 2 tá maneiro. Tá maneiro. Esse eu vou anotar aqui na lista. Below. Nossa, mano. Eu tô cagando as calças aqui, velho. Quem? Ricardo? Ricardo. Tá pôr de Ricardo? Tem um maluco aqui. Below. Esse vai sair pra PlayStation também, porque acabou de falar que é primeiro no Xbox. É primeiro que eles vão sair pros dois. É o Bilal? Qual o nome do jogo? Bilal, Rodrigo? Bilal. Eu gosto que eles falam todo assim... Ih, olha aí quem vem aí. Olha quem vem. O Rodrigo não viu ainda. O Rodrigo tá atrasado. Pera aí que o Rodrigo tá com lag, galera. Pera aí. Vamos ver se pega no tranco. Olha! Ai, vamos ver agora. O multiplayer no Xbox One. E vamos ver o que que rola aí nessa porra, velho. Eu gostei. Eu esperava um pouco mais, mas eu gostei. É Bilal, ó. A galera tá botando aqui. Bilal. Catarina não sabe o que é Bilal. Bilal, Catarina. Sabe o que é? Você olha pra baixo e você vê o que é Bilal. É aquilo que você mais quer na vida. Não, não. De repente ela tem, né? De repente ela tem, de repente ela gosta de xoxote. Caralho, entrou lutador de MMA aí, velho. Pra apresentar o Call of Duty. O que é, papai? É com a possa gostosa esse aí também. Tá cheio de marra. Também do cara, meu irmão. Glenn Schofield. O Call of Duty é viado. Glenn Schofield. Quem gosta de Call of Duty é viado? Pera aí, explica isso aí. Eu vou pegar a camiseta do Call of Duty ali é viado. Ah. O tiozinho. Tem muito tiozinho aí nesse meio que senta bonito, né? Senta a ripa na boga. Ó, Call of Duty é massa. Claro que Call of Duty é massa. É foda. Esse ano vai ser foda o Call of Duty, meu irmão. Esse ano eu vou jogar demais, velho. Esse Call of Duty faz tempo que não me empolgava tanto. Faz tempo? Cara, faz uns dois ou três anos que eu não esperava o lançamento do Call of Duty. E esse ano eu tô esperando. Exatamente. Você falou tudo. Esse eu tô empolgado. E o que é engraçado é que muita gente com Call of Duty fala assim, é meio... Tipo assim, a galera não sabe o que que é. Porque quando anunciou esse, o pessoal falou, ah, vai mudar, não sei o quê. E se anuncia um parecido ao mesmo estilo, o pessoal fala assim, porra, mais do mesmo? Então, porra, sai de cima da porra do muro. Eu prefiro que eles mudem de vez em quando. Cara, se você não gostou, se o jogo for uma merda, joga o Ghosts, cara. Que tá aí cheio de DLC, cheio de coisa. Tem maior vida útil ainda o Ghosts. Tem o Black Ops 2. E esse, cara, pra mim, vai ser um dos favoritos. Que eu vi o vídeo no multiplayer. Eles devem mostrar aí algum pouco agora. E tá animal, cara. Tá animal, velho. Ó, vamos lá, vamos lá, galera. Vou até não falar nada agora. Vamos aproveitar o trailer agora. Pena que nenhuma televisão demora o trailer. Vai falar sobre o exoesqueleto. Demais isso aí. Exclusivo primeiramente no Xbox. É, um dia antes desse jogo. É, DLC, uma semana antes. Ó, tá mostrando um pouquinho do modo campanha, tá, galera? Eu acho que isso é uma putaria, meu irmão. Isso é porque a gente é babaca e a gente compra. Se ninguém comprasse essa merda... Bom, vamos ver. O gráfico do jogo... Mas se é que quer comprar a Dion? Nem jogou o jogo pra querer jogar a Dion, caralho. É, foda, né? Ó, o gráfico tá maneiro, tá bonito, velho. O gráfico do jogo... Campanha tá assustador. Olha isso aí. Puta que pariu. Não, muito efeito de textura e iluminação, né? Não, esse tá foda, mano. Esse tá bom. O multiplayer não tá tão foda, mas o campanha tá muito foda, velho. Porra, chama o Optimus Prime. Esse aqui é o Francisco. Ah, aconteceu no fundo. Ih, caralho, barbeiro. Pô, tem uns raios, mano. Numa outra parada, hein? Ah, também tá rodando o PC, né? Nossa, velho, explode. Onde o caralho entrou, velho? Não, legal. O cara acelera, acelera, a velocidade não muda, né, meu irmão? Vai, caralho. Pode reclamar. Sabe o quê? Porque tem limitador de velocidade, né, cara? Porque é carro esporte e é trabalho. Tem razão. Ele tá bem pra não ser multado, né? Que isso, compadre? Sai na frente, meu irmão. Uou! Ih, deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Ah, pegou. Tinha que apotar pra chegar no cara. Por que que não capotou antes? Nossa, velho. Esse tá demais, hein? Puta que... O tio falou, faz tempo que eu não fico ansioso pro Call of Duty. E não é por nada, não. Ao Battlefield não sair esse ano, meu amigo, este vai vender como... Como H2O. Mano, esse vai vender muito. Mas sempre o mesmo, né, cara? Não, eu não tô falando mal, não. Eu tô dizendo que, por exemplo, esses jogos não tem muito onde inovar. Então é sempre o mesmo. Tu chega até ponto A, aí tu pega o bonequinho, vai correndo, atira e meia dúzia de nego. Ah, mas é legal. Chega ponto B. Não, é legal. É legal, porque a gente continua jogando e tal. Mas é... E também vê as inovações gráficas. Maldito que no final das contas... É o FIFA, né? Quer falar do Call of Duty, eu ia falar por cima, velho. Não, vai tomar no seu cu. Não tô falando, não tô julgando nesse sentido. Tô falando... O FIFA, pelo menos, você joga com uma pessoa diferente. Entendeu? É igual multiplayer. Nada, a Granada voa, velho. É lógico que voa. É só você jogar ela que ela voa. Meu irmão... Que vontade de jogar esse Call of Duty, velho. É demais, velho. Ah, mas é DLC, já tem que comprar o jogo, já tem que gastar mais dinheiro. Malandro, esse Call of Duty eu tô esperando demais, demais. Mas é o que eu tô falando, é o negócio. A gente sabe que é uma mesmice, não sei o quê, mas todo mundo a gente quer jogar, velho. Não adianta. Mas é que tá. É a mesmice, mas sempre muda alguma coisinha. Essas coisinhas fazem a diferença. Mas eu acho que a mudança... Mas eu acho que a mudança esse ano nas armas, em tudo... Eu gostei pra caralho, velho. Caralho. Agora os caras tem super pulo, tem o exoesqueleto. Aí tá muito legal. Eu achei... Os carros antes não tinham, velho. Porra, velho. Se for um bagulho parecido ao... Ao Titanfall, cara, no multiplayer, já tá valendo. Ó, o cara pega a porta do carro. Olha isso, velho. Joga a porta. Não quero mais a porta. Demais, demais, velho. Nossa, nego... Tá legal. Tá legal pra caralho o jogo, velho. Pra caralho. Puta... Esse é o jogo que vai me ocupar. Porque depois que você termina, você fica jogando no multiplayer. Ah, tomar no seu cu você não joga multiplayer, seu bosta. Tu joga uma ou duas partidas e não joga mais. Você é o Call of Duty. Eu jogo pra caralho o Call of Duty. Level 8. Level 8. No Call of Duty Ghost. Porra. Simplesmente... Simplesmente porque eu não gostei do Ghost. Battlefield, Battlefield. Não, eu jogo. Não gosto de... Level 3. Ah, vai se fuder, Rodrigo Pio logo. Vai tomar no seu cu, rapaz. Eu não jogo com você que você é chato. Você não tem XP, amigo. O quê? XP. Eu... O que eu roubo de mim? Tu só faltava ser um gordinho. Só faltou ser gordo. Narigudo já é. Não, mas... É, pode ser. Não, mas eu não entro no padrão porque eu faço sex... Sexaa! Mata! Hoje em dia tem vários gordinhos fazendo sexo aí, viu? Não, mas... Ó, ó, ó. Caralho, eu já teria matado já, velho. Vai matar o jogo inteiro, caralho. Meu irmão, bota a mão na cabeça e atira, velho. A morte rápida. Galera, o que vocês acharam desse Call of Duty aí? Vocês drogam um boné ou não? Nossa, eu drogo dois boné. Nossa, malandro. Que isso, a pegadinha. Ha, iê, iê. Fizeram a pegadinha com o cara aqui no... Ih, meu irmão, começou os drones loucos voando. Ai, Ricardo, tá cheio daqueles drones lá do iPad, aquele Air Drone, tá ligado? A Parrot. Tô vendo, tô vendo. Nossa, cara, isso tá demais, hein? Ô, puta que pariu, seguro do carro, meu irmão. Caralho, tá aparecendo... Daqui a pouco vai aparecer assim, produzido por Michael Bay, né? Só pode ser, tá demais o negócio. Caralho, se o gráfico for assim mesmo, vai ser assustador, né? Eu tenho medo, porque nessas demonstrações sempre vem com gráfico fodástico e depois quando sai o jogo, sai a minha boca. Exatamente. Então, é, eu tô... Eu tô meio que tentando manter um pouco a... Tá animal mesmo, véi. É. Nossa. Se for assim, é nova geração. Tá simplesmente, vai ser um tiro, meu sapato. Ó, a galera tá falando que droga o boné na hora. Não, olha. O Twin Mall fala assim, não droga o meu boné, jogo muito fácil. É bot no fácil. O Fael Rostim bota, droga o minha carteira e não compro. Vale, cara, centavo. Olha isso. O Fael tá perguntando aqui porque ele não lança um... Ligado às Origine, primeiro ou segunda guerra mundial. Cara, eu tive lendo... O Fael, eu tive lendo isso aí. Parece que eles estão pra sair no próximo ano desses aí. Daqui a um ou dois anos, um Call of Duty voltando nas guerras mundiais clássicas, saco é? Ah, eu não gosto muito dessas guerras. Olha, galera, droga o boné. Um aqui falou que droga o boné e vira engenheiro. O DJ Ivan Vila fala, droga o boné e vira engenheiro. Olha, olha, Luke. Copa uma high look. Olha lá, galera, eu comprei um videogame com jogo já. Eu comprarei. Ai, nossa, véi. Gostei dessa edição, hein. Sem Kinect, galera. Fica ligado nisso, né. Que tudo agora tá vindo sem Kinect, né. E pra Kinect, filho da porra. 499 euros? Vai tomar no seu cu, seus porra. Cara, hein. 99 euros pelo quê? Por um videogame pintadinho? Eu vou comprar um Game Station, meu amigo, então. Sem Kinect? Sem Kinect. Só porque eu acredito a cor. Só porque eu acredito a cor, ele vem com a porra do jogo. Esse Call of Duty vai ter muito mato canta, galera. Esse vai. Esse tá de novo. Agora, o que você falou, cara, o gráfico tá muito bom. Será que vai ser tudo isso mesmo, véi? Tomara. Galera, vamos falar agora sobre Evolve. Vai entrar o produtor do estúdio aí que tá elaborando o Evolve. E é o seguinte, o jogo foi atrasado, parece. É, é uma pena. Vamos ver se eles falam alguma coisa sobre data ou alguma coisa. Pessoal da Turtle Rock Studios. É bom que quando eu fico vendo aqui, parece que o vídeo tá no futuro. Ele fala um negócio, depois que aparece aqui. Mas tô no futuro, são cinco horas a mais aqui. Ele tá falando que é um jogo de quatro contra um, quase. Que é um jogo de cinco contra um, já saberia qual jogo é esse, né, galera? Ah, o Lula, no caso, é quatro contra um, né? Esse jogo tá legal demais, mano. Ó, 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 confirmado o atraso do jogo. Play Open Beta em janeiro, galera. Em janeiro beta ainda. Open Beta, com certeza o jogo dá pra sair em fevereiro ou março. Bem provável. Isso é muito legal, quatro carinhas contra um, né, bicho? Ó, entraram mais dois malandros ali pra falar do jogo. Vamos cantar agora a música pra galera, ó. Parece o... É... Ô, maninho, eu li esse negócio aí. Parece que andaram filtrando aí sobre Guerra das Antigas. Pode ser que um Call of Duty ou um Battlefield volte aí no tempo. Quem sabe? Não, sobre aquele negócio que eu falei do Call of Duty. Que ele volte um pouco no tempo, bote alguma guerra... Ó, galera, eu já vou olhar aqui os comentários. Só vou falar um pouco de Evolve que eles estão mostrando aqui. Evolve é um jogo que você joga que são quatro contra um. É um jogo que foca muito no co-op. Tá, é um jogo que tem... São quatro humanos ou não humanos. Cada um tem uma especialidade diferente. Me lembrou muito, assim, à primeira vista, quando eu vi a primeira vez esse jogo, lembrou muito de Brute Force. Não sei quem lembra desse jogo do Xbox. E um... Um cara comanda o Kraken, comanda o bichão. Ah, isso que eu ia perguntar. Comanda o que for. Então você joga um jogo totalmente louco, onde um detona os humanos e os humanos tem que ir juntos. Cara, não dá pra ir louco nesse jogo. Um é um monstro, os outros são os caras. Isso, isso. Só que os caras cada um tem uma habilidade. Um é médico, outro é engenheiro, outro comprou um Highlook. Um joga o boné, outro é engenheiro, compra um Highlook. Um compra um Highlook. Então é o seguinte, a galera tem que unir aqui pra derrubar o Kraken, ou o monstro, ou a porra do bicho que for. Ou um Sharknado, ou um Sharktopos, ou um Barracuda. Esse jogo eu gostei muito, muito, muito legal, né? A ideia do jogo, a essência do jogo é legal, mas é aquele negócio, o que eu percebi, o que eu falo sempre, eu falei na época da E3, estão focando muito no co-op. Estão buscando cada vez mais maneiras de botar a galera pra jogar junta. Até aí, se for legal, eu tava vendo. Não, não, com certeza, cara. Eu acho foda, eu acho irado essa iniciativa. Me amarro jogar co-op. O Dark Souls é co-op o tempo todo. E é antigo. Tão copiando o Dark Souls. Dark Souls é co-op, cala sua boca. É o tempo todo co-op, rapaz. Que tempo todo co-op? Tu vê a alma do cara lá, tu não sabe nem quem tá jogando, rapaz. Cala essa boca, cala essa boca. 10 de fevereiro, galera. Confirmado o lançamento... Que cuida de filho dos outros. Mas pelo menos eu cuido com amor. Claro, tipo, vira homem, caralho. Eu cuido com amor. 10 de fevereiro, galera. Confirmada a data de lançamento de Evolve. O Iguest tá falando aqui. Halo mais Crysis, mais Titanfall, mais Battlefield, mais Killzone, é igual Call of Duty, Advance de Warfare. Sim, é bem isso. Misturou tudo. Hoje em dia vai rolar muita comparativa, assim, de jogo e tal, mas acho que no final... Mas, cara, uma coisa é, eu sempre joguei com a vida. Joguei todos, eu acho. Mas eu tava enjoado agora. Nesse novo aí, porra, me empilhou aquela alegria de jogar de novo. Rodrigo, por que você tá de capacete, Rodrigo? Pra se proteger? É, porque é muito tímido. Muito tímido. O que tá ali na conferência? Quantas pessoas estão usando aí online? É, agora mesmo 380. Pô, que bonito, galera. Tô ligado. Pra 380 eu mostro mais uma exclusividade. Que eu gosto de mostrar exclusividade. Não, bater 400. Bater 400 você mostra. 400 eu mostrei a exclusividade. Esse, bom. E se bater follow... Se a galera der follow aí ainda, vai mostrar o Rodrigo... O Ricardo vai mostrar a exclusividade dele, que o Jorjão vê todos os dias. É. Não, eu ia falar o Pipico. Também viveu os dois. Opa, galera. Esse também é viado, tenho certeza. Olha como ele mexe a mão. Os caras estão mostrando aqui uma print screen... Estão mostrando print screen de... Parece Tomb Raider. É, tá do caralho essa Tomb Raider nova, hein. Não, tá do caralho que mostra o jogo. Ele não mostra uma print, porra. Mas aí... Mas tá bonito, vó. Ele tá falando... Ele tá falando, ó, gente. Acabou de vazar aí na internet. Mas foto, eu já não tinha nada pra apresentar. Eu tô trazendo aqui pra você umas fotinho que achei na internet aqui, que vazou. Tomb Raider, olha que bonito. Mostra a porra do Guias of Wars. Mostra a porra do Quantum Break, que eu quero ver. Duvido que vai ter isso. Eu quero ver Quantum Break, velho. Quero ver... Os caras não estão no Break. Cara, tá da hora o Tomb Raider, hein. Tá bonito, hein. As artes, pelo menos, estão sensacionais, cara. E eu sei que vai ser assim, porque o último já tá bonito pra caralho, velho. Se é na Alemanha, por que todo mundo fala inglês? É porque os caras representantes são inglês, hein. Dá pro mundo inteiro, né, o Jag? Obrigado, Daryl. Ó, o I.S. tá perguntando cadê o Halo. O G.S.U. tá perguntando, parece Matrix. O D.I.M.S. fala que a gráfico monta um PC Game. Cara, aqui é feio, hein. Mas tem que ser bonito pra fazer isso? Tem que ser bonito. Você tá reparando nos homens, Rodriguinho? Tá, eu reparo em tudo. Ô, meu Deus do céu. Depois é o Ricardo, né. E também acho que é viável. E depois é... Isso ser viado pra você é importante? Pra você poder cantar ou mandar um WhatsApp lá pra ele? Pra poder falar, oi, gato. Eu não dou curtir, né. Se for viado, eu não dou curtir. Não dá? Não dá like. Não dá like? Não dá like. Ah, eu sei o que tu gosta, rapaz. Eu vou fazer uma pergunta séria agora. Pergunte-a. Não dá pra jogar videogame o dia inteiro, né? Ah, dá, né. Dá. Ricardo. Não dá pra ficar editando o dia inteiro, né? Não dá. Não dá, né? Não dá. Mas é melhor que eu tivesse mais um carro se trocando horas. Então dá. Então dá. Ó, entraram aí um casal de amigos. Oh, hello Gamescom. Ó, Sam Lake. Diretor criativo de Quantum Break, meu amigo. Aí vem. Aí vem. Tomara que não seja a porra de uma screen, né? Que mostra tipo Tomb Raider, né? Tomara que mostre gameplay, caralho. Eles falaram que iam mostrar gameplay na Gamescom. Então, seus filha da puta, se vocês não mostrarem... Galera, silêncio total agora. Ah, vai jogar lá. Oxi. Opa, já. Aí, aí. Mudou tudo, hein? Esse é só pra Xbox, né? Esse tá com um gráfico cabuloso, hein? 720p. É, a demo tá meio... Meio animal. Cara, não sei porquê, não sei porquê, mas me lembrou um pouco Max Payne, velho. Não sei se é pela jaqueta do cara, pelo jeitinho da câmera. Assim, por favor. Tá pegadinho, hein, mano? Tá maneiro, hein? Esse é um dos jogos que me fez pensar em pegar um Xbox One, velho. Porque parece que é um jogo que vai ter roteiro, um jogo que vai estar muito bem elaborado. Já deu pra ver que o negócio é coisa linda. Esse é da Remed Studios, né? É da mesma que fez aquele jogo lá do cara que usava luz pra matar os bichos. Qual é o nome? Ah, joguei aquele lá. Alan Wake, parece. Alan Wake. Alan Wake. É legal, Alan Wake. Caralho, olha isso, velho. Porra, tá muito bonito. O cara se move na velocidade da luz, velho. O cara tem uns superpoderes? É, ele consegue parar o tempo. Ah, tá. Ah, ninguém vê aquele... Olha que doping mão. Cheio de sacanagem o jogo. Tá legal o jogo, cara. Ah, cacete. É, eles prometeram o gameplay, então aí. Tão cumprindo, né, galera? Finalmente mostrou uma coisa foda aí, hein? Nossa, tá acertacionado, velho. Caralho, bomba de fumaça. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito demais. Esse cara é maneiro. Maneiro? Tá bonito, tá bonito, tá bonito demais. Atira na gasolina! Faz essa bombinha aí, velho, que não sei que caralho que ele faz. Tem uma pergunta pra fazer pra todo mundo que tá aí ouvindo a gente. Ah, pergunte. No mundo real, existe tonéis de gasolina em todos os cantos que você anda? Eu acho que existe, pelo jeito. Pelo jeito, eu acho que existe, né? Porque eu nunca vi, meu irmão. Bujão... Não! Gasolina e bujão de gás, meu amigo. Bujão de gás. Puta que me pariu, velho. Eu nunca vi tantos tonelos de gasolina no mundo, velho. Depois dizem que tem problema com combustível, caralho. Tu vai em qualquer lugar tem um tonel de gasolina ali, pronto, esperando pra ser explodível. Pô, cara... As empresas que tem esses tonelos de gasolina solos pra todo canto é irresponsabilidade total, né? Com certeza, né, cara? Ah, outro tonelos de gasolina. Cuidado, explode. Olha o carinha morrendo na demo, fica vendo. Ah, eu vou ser sincero. Vou ser bem sincero vendo assim coisa. É um jogo de tiro. É um jogo de tiro normal. Pelo menos, essa cena, pelo menos, eu não tô falando da história aqui. Ninguém sabe a história, não tô falando nada. Pelo menos o que eu vi até agora. É um jogo de andando e atirando. Parece Max Payne, velho. Exatamente. É isso aí, nesse sentido, você tem razão. E me decepcionou bastante. Porque eu esperava que fosse um jogo completamente diferente disso. O cara usa o poderzinho lá, que nego enche uma bola de energia. E eu tô falando, em minha opinião... Não tô dizendo que eu não quero jogar. Quero jogar sim. Mas é um jogo de tiro. Como todos os outros, com os poderes novos. Espero que a história esteja foda, porque eu tenho a vontade de jogar esse jogo, cara. Desde que falaram, encheram a bola desse jogo. Essas paradas tão da hora, velho. Isso tá da hora. Quando tem essa transformação aí, o cara vê aí não sei o que. Olha lá. Tá espetacular. Isso é animal, cara. Olha lá. Começou loucura. Começou mal desse ano. Ô, que soninho. Olha só. Caralho, isso é isso que eu gosto, né? Uma coisa diferente. É isso, sim. Olha lá. O tempo para. Caralho, tá bem cheio demais, hein, mano. Tá animal, velho. Olha lá. Tem a garrafa de parada voando. Que doido. Não, essa parada que tá legal, velho. Isso tá legal. Na hora do tiroteio é mais do mesmo, né? Mas essas paradas assim que tão legal. Ah, caralho. É, você falou. O resto vira um jogo normal de tiro, mesmo. Caralho, qual que tem o molotov voando aí, meu irmão? Porra, tá demais isso, hein? Caralho. Olha, cara. Olha como é que eles fazem o negócio para botar a vida nos personagens no jogo. Pode chegar ali e dar uma analisada na pessoa. Olha o qual que tá o molotov, meu irmão. Pega esse qual que tá o molotov lá. Bota pertinho, vai. Caralho. As pessoas parece que tão tentando falar alguma coisa, né? Pelo jeito. Que doideira. Caralho, que doideira, meu irmão. Aí ganhou o ponto agora. Agora o boné tá drogando. Ih, malandro. Olha o maluco de Call of Duty aí. Olha o maluco de Call of Duty. Ih, o cara tá andando no tempo também, esse aí. É, vivei de Call of Duty. Caiu a casa, meu irmão. Pegou a arma do outro lá. Vamos ver agora. Vamos ver agora como é que se elimina esse malandro. Porra, aí tá demais, hein, mano. São dois, cara. Na falta de um, são dois. Beleza, hein. Não, tô dizendo que agora inovou, cara. Tudo tempo parado. Não, essa parada sim. Por isso que é aquele negócio. Eu quero jogar esse jogo mais que nada pra ver a história. Ver o... Sabe o que é? Ver tudo o que se... O que se passa por trás do jogo. Ah, ele joga o poder no carro. Aí ele atira e se desfaz o bagulho lá. Eu não... Não, ele atrai o que. É difícil que ele tá lá. Ele atrai o cara, o cara vai lá. Não, mas depois ele manda um Hadouken lá no veículo. Olha lá. Ele faz uma espécie de uma bolha. Cara, é de mal, velho. Não já foi pro caralho. Aí, eu gostei, hein. Agora eu tô gostando. A parte do tiroteio ali, pareceu mais ou menos. Tirando os barrilzinhos de gasolina, agora ficou demais, hein. Agora tá legal, ó. Tá vendo? Ele faz essa parada aí, cara. Ele bota uma espécie de Aurea em volta do cara. Ó. Ó, o Falk Bench, Falk Back, Falk Embaque. Bota aqui, Max Payne, mais Prototype. Igual quanto um Break. Cara, que estilo bom. É, eu gostei do caralho. Eu achei legal. Eu achei animal. Vamos ver, porque a história deve tá cheia de... De loucura, meu irmão. Eu... Eu gosto desse estilo de jogo, porque se tem uma jogabilidade legal, se tem uma história que te envolve, que te prende... Aí, cara, aí sim vale o... Ó, dá Remedy, né, meu irmão. Aí tá, ó. Remedy, meu amigo. Max Payne, Alan Wake. Mesmo estúdio. Então, por isso que o código é muito parecido. Tem várias semelhanças aí. Foda, hein? Gostei muito. Foda. É... O Felipe, eu não sei o que o pessoal tá falando assim, Max Payne, com nome diferente. Não, cara, é um jogo... Gente, é uma... Eles têm... Não, não tem nada a ver. Eles têm o... A Remedy tem essa tecnologia de bullet time, essa parada. Então, isso é uma inovação na tecnologia. Vamos ver a história que tem por trás do jogo. Sacoé, mas as compara... Cara, as comparações são odiosas, cara. Sempre vai haver comparação. Não, sempre vão querer botar o jogo num saco. Entendeu? Mas é... Pra mim é que negócio. Pode ser parecido. Pode ser o que for. Se é legal, é legal. Outro final. É igual Shadow of Mordor que vai sair agora. O nego fala que a cópia é de escaragio de Assassin's Creed de Combate. Mas, irmão, se o jogo for bom, tiver os elementos, tiver as paradas que eu gosto, mamão... Claro que os jogos vão ser parecidos, cara. É igual quando saiu o Dungeons & Inferno. Um amigo meu falou... É, eu não vou jogar porque é igual ao God of War. Depois de quase um ano ele foi jogar o Dungeons & Inferno. Puta, mó legal o Dungeons & Inferno. Na história é até mais legal. Tipo, só porque é igual você não vai jogar, velho. É, meu irmão, não pode. Se for. Às vezes o jogo acaba tendo alguma coisa que te atrai mais do que aquele outro que você achou que era cópia, entendeu? Ó o Fable. Ó, vamos entrar. A gente já tá aqui rolando o Fable Legends aqui, ó. O cara jogou aqui uma maçã no chão, pode. E enfocando no cópia, tá, galera? Aí o arco e flecha aí. Fable é um jogo de RPG legal pra caramba. Que... Não é muito diferente dos outros, mas eu joguei o Fable 1 no Xbox e o 2 no Xbox 1. O primeiro Fable, eu acho. Aí eu acho que o segundo... Não, não, não. É, não, é em tempo real. É praticamente um jogo em terceira pessoa de RPG. E é legal que, por exemplo, tinha um negócio de carisma. Você podia fazer as pessoas gostarem mais de você, se apaixonar. Você podia se casar com outro personagem. Tinha as paradas legais pra cacete, velho. Cara, eu tô gostando do que eu tô vendo aqui. É um RPG divertido. É um RPGzinho assim divertido. O Fable 1 e o 2 são... São muito bons. Ó, esse aqui parece que tem elementos assim um pouco de estratégia. Me lembrando um pouco o Dragon Age. O Dragon Age tá animal. O Dragon Age sim que vai ter esses elementos aí. Ó, mataram o arqueiro. Coitado do arqueiro. Rodrigo, 431 pessoas assistindo. Rodrigo, você quer mostrar alguma coisa exclusiva? 431. Se não tiver algo nada passando que preste, eu mostro. Ó, as galinhas que são clássicas. Sempre dá pra vocês dar uma bicuda na galinha. A galinha ficou famosa na série Fable. Multiplayer Beta Begins, 16 de outubro. Bem, bem. Comprometido enquanto a galera fica enrolando. Pra quem chegou agora, eu vou mostrar novamente aqui mais imagens de Zumbinho. Animação nova que estou desenvolvendo. E agora eu mostrei o pai de Zumbinho. Tem um nome muito engraçado que eu não vou contar qual é. Ele é um tipo, típico nerd. O tiozinho nerdão. Vamos aqui, ó. Aí. Ele usa o ventalzinho porque o filho dele come os outros. É sangue pra todo lado. E novamente eu mostrei a mamãe de Zumbinho. Que ela era assim, bonitinha. E aí ficou assim como foi mordida por um zumbi obeso. Olha aí, ó. Agora chega. Começou passar a coisa. Ó, galera. Um jogo aqui exclusivo da Microsoft. Primavera de 2015, hein, galera. Acho que o nome é Frontier, se não me engano. Bom, deve ser jogo pra Kinect. Tá um gráfico bem assim... O Kinect tá abandonado, velho. É. É, tá com um cara de Kinect pelo silêncio da montanha-russa, hein. Pelos bonecos também, ó. Create a role of thrills. Ah, você pode fazer roda gigante, velho. Roda gigante não, é montanha-russa. Roda gigante. Calma, mas qual é a graça? É, zunir os caras de longe, ó. É de criar coisa. Nossa, velho. Olha isso. O cara voou, mano. Essa é a graça do jogo. Tá bom. É um parque... É um parque demoníaco, né, velho. Que o objetivo, pelo jeito, é matar os outros. Tá vendo como consegue sair vivo da porra da parada. Nossa, mano. A galera tá morrendo, cara. O objetivo é você fazer a galera gritar igual uma louca, mano. Olha lá. Olha isso, cara. Caralho, esse jogo tá demais, cara. É engraçado, cara. Nossa, deve ser muito engraçado. Se você cria as palavras, a galera morrer, velho. Ah, Scream Ride. Primavera 2015. Eu li o nome, não. Ele era de essa produtora, velho. Olha isso. Olha, eu gostei. Ah, Scream Ride. Gostei porque é completamente diferente de tudo que eu já vi, velho. Tá engraçado, tá engraçado o jogo. A galera aplaudiu, ó. Muito, mas não é Kinect. É normal. Aí já começaram. Roller Tycoon novo. Parece roller coaster. Nunca joguei em um dos dois, então pra mim é tudo novo. Só falando aqui The Sims. Agora vai ser um Forza, né? O Forza... Eu particularmente... Forza. Não sou muito chegado em jogo realista de carro, mas nada contra também. Jogo de carro pra mim só tem um. Qual? Mario Kart. Concordo. É o melhor que existe. É divertido. Você ri pra caralho. É engraçado o jogo. É... O jogo sério de carro eu não curto, não. Prefiro pegar o carro. Eu jogo vários jogos de carro, mas assim, muito sério, eu já não sou chegado. Por exemplo, gente, não é... É... Não é que o jogo seja ruim. A galera é meio idiota, às vezes entende tudo errado. Não é o meu estilo de jogo. Eu não me dou bem nesses jogos. Eu não sou bom em jogo de carro. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. É, paciência pra ir competindo, fazer a mesma volta 30 mil vezes. Eu não... Não dá, velho. Não dá. Eu quero ultrapassar, eu quero bater em todo mundo. Eu gostava... Eu gostava de Destruction Derby do Playstation. Lembra? Eu gosto de Need for Speed, eu gosto. Eu gosto de jogo mais arcade. Exatamente. Need for Speed eu já gosto por causa disso, que é sempre mais pro lado arcade. Mas não é que o jogo seja espetacular, cara. Gran Turismo é foda, Forza é foda, mas não é o meu estilo de jogo, nem o do Rodrigo, pelo jeito. Olha o gráfico desse carro, velho. Olha isso. Puta, que pariu. Pra quem curte carro, pira num jogo desse. Pira. Tá animal, velho. Sabe que é o Forza mesmo? É, mostrou o Forza, escrito lá. Não viu, eu tava lendo os comentários. Ó, a galera tá chegando aí, chegou o Carmino. Ó, o Forza é foda. Eu jogava o Forza, um dos primeiros, cara. Pro Xbox 360. Que a série vem do... No caso, a série vem... Originou do Project Gotham Racing. E eu jogava o Project Gotham Racing, pegava os cudos lá, loucos. E foi a evolução do Project Gotham Racing que virou Forza, né? Eu fico triste que nem uma empresa tipo a Sony ou o Microsoft resolve fazer um Mario Kart deles, cara. A Sony já tentou fazer aquele... Mas aí que tá, ô, cara. Nego pode fazer milhões e nunca vai chegar nem um terço perto. Mas é assim, cara. Se fizer um legal, vende, cara. Ué, a Chaves Kart. Tô falando, fazendo um legal. Não joguei o Chaves pra falar a verdade, não sei se é bom. É bicheira? Não joguei, não joguei. Não posso falar. Vai, viado, acelera aí que eu quero ver essa porra, mano. Vai, viado, acelera aí que eu quero ver essa porra, mano. Sony Kart, Xbox Kart. Com todos os personagens, né, da Microsoft. A Sega fez, o da Sega é super legal lá, o Sony Transformers lá, Racing. Então, já tem isso pro Xbox, pro PlayStation. Peraí, mal, o da Sega é legal pra caralho. Vai, maluco, eu quero ver você correndo, malandro. Não é por nada não, cara. Não é o meu estilo de jogo, mas quando eu vejo... Quando eu vejo essa parada, eu fico... Porra, mal vontade de jogar também, cara. Mas é que eu não é o meu forte, sacoé. Ó, eu queria mandar parabéns e um abraço pro Luiz Guilherme. Parabéns, meu querido. Parabéns e abraço. Fala assim, Rodrigo, feliz aniversário. Dá um feliz aniversário pro Luiz Guilherme. Feliz aniversário e não deixei seus. Que animador que você é, meu Rodrigo. É que eu tô vendo os carros aqui, eu tô concentrado. Então, vamos ver o carrinho, galera. Tá bonito. Tá perfeito, na verdade. Aí o jogo, como é que é? Cara, o bagulho tá perfeito, hein? Ó o mapa em tempo real, que foda, velho. É, mano, tá. Ah, vai ser tipo agora meio mundo aberto, né, cara? Tu vai poder ficar rodando por aí. Aí a galera... Isso, eu gosto de coisa muito mais arcade. Fase e tal, joga. Fase e tal, joga. Mas assim fica louco. Com esse tipo de jogo, eu acho que mundo aberto funciona bem, porque é bem real, né? É, isso daí vem com... Esse... Força vem com uma junção com aquele estúdio que fez o... Pessoal da Atari, que fez lá o... Como é que era o nome? Gayfighter. Não, Gayfighter não. Era o... Qual era o nome daquela porra daquele jogo, cara? Que você pegava, você chegava, você comprava o carro, depois você ficava rodando pela cidade. Enduro da Atari. Não é Enduro. Era o... Agora eu esqueci a porra do nome. Ó, o Bruno, o Bruno Pires, tá falando, Pipita, tô vendo você daqui do Porto de Santos, de dentro da carreta que dirijo. Que? Dentro da carreta que ele dirige, ele tá vendo lá dentro da carreta. Valeu, Brunão, valeu mesmo. Um abraço, meu querido. Tá vendo? Esse cara não tem tempo ruim, meu amor. Arruma um jeito de ver as coisas. É, meu amor. Caralho, eu não consegui lembrar a porra do nome do jogo, velho. Cara, era um da Atari que tinha um 1 e o 2, que você andava pela cidade inteira, você podia dar a volta, podia abaixar a janela do carro, teto solar. Caralho, olha o gráfico, malandro. Mano, você perdeu de novo? Caralho. Ah, test drive. Test drive, test drive unlimited, ou test drive alguma porra dessas, velho. Parece que a galera que fazia o test drive tá no meio desse projeto aí. É esse aí versus aquele drive club da Sony, é isso? Cara, eu acho que o drive club vai ser muito bonito assim, coisa, mas eu acho, eu tô achando que vai focar muito mais no arcade, do que na complexidade. Pelo que eu vi até agora, né? E 30 de setembro, gente, Forza Horizon. E o que é engraçado é que a Microsoft vai lançar dois jogos de carro pro Xbox One, em menos de um ano, enquanto a Sony não lançou absolutamente nenhum. Qual o dois? Ele lançou o Forza 5, e agora o Forza Horizon 2, que é um pouco diferente do que é o Forza 5, né, gente? É nesse estilo mais de mundo aberto, foca mais nessa parte, né? É muito bonito, mas não sei se me interessa esse jogo, não. Se me der, ele até joga, mas aí eu não compro, não. Não gota, não gota. Ó, teve um trouxa aqui, tô, uh, sozinho. Bom, legal, pra quem gosta de força. Ó, teste Drive Unlimited, valeu, galera. Galera lembrou aqui o nome. É esse que tá falando? Era o teste Drive Unlimited, que a galera que tava nesse projeto aí do teste Drive, tá trabalhando nesse Forza Horizon 2. Eu não sei porquê, mas esse cara é que ele gosta de queimar rosca. É, o Snow SS tá falando aqui, mas esse é mais arcade também, Pipitão. Eu tô achando também que esse vai ser bem arcade. Mas é mais aquele negócio que você... Ah, o que eu acho que foi no filme, que era aí, ó. Ó, olha, é um jogo em 2D, que você anda com a porra de um bicho iluminado, com fogo na bunda. Um xinga, num xinga que você não viu ainda. Eu vi aqui o vídeo enquanto eu nem tava falando. Tem foguinho na bunda mesmo. Eu já tinha visto alguma coisa nesse jogo também. Vamos ver, vamos ver. Oi, esse de camisa aí, não sei não, hein. De camisetinha aí, anda com o braço torcido, hein. Ixi, Mari, o Cavanha? O Cavanha sou eu, careca. Ah, mas o Cavanha também gosta, hein. Ó meu primo, cara, olha aí. Caralho, se eu raspar a cabeça, eu fico assim, velho. Ele é todo felizinho. Mas não vem cá, mas pra ser produtor, desenvolvedor de jogo, tem que sentar na rabiola? Eu tô sentindo que 80% precisa ser, ter, pra não falar que tem preconceito, entendeu? Mas que preconceito que tem, velho, mas é demais, mano. Olha a calça do Cavanha. Não, a calça eu gostei, porra, não tem nada a ver isso. Isso na Europa é normal, não vem, não. É viado. Não é viado, na Europa então tá cheio de viado, porque a maneira de se vestir aqui normal... É tudo viado. Ah, lá vem o Ricardo, falou em viado, o Ricardo se mete, se manifesta. Ei, cara, tá quieto? É que tem alguém aqui na trunca trabalhando. Olha aqui, Ricardo, olha esse jogo, vê se tu gosta. Olha aqui, Ricardo, olha esse jogo, vê se tu gosta. É, mas ficou de viado, ele acordou na hora. É. Tem que defender, tem que defender. Aí, mesmo espécie, né? Não sei se eu falava. Que jogo doido, velho. Porra do jogo, hein? Cara, a quantidade de partícula na tela, velho. Olha, vou ser sincero, até agora a conferência da Microsoft me deixou muito feliz. Bom, eu... Tem que ser um Xbox One, pode festejar, que tá bem legal. Pô, mas a maioria dos jogos... Tem que ser foda. A maioria dos jogos até agora mostrou muitos jogos multiplataforma também, né? Nossa, é que joguinho doido, velho. Ah, maneiro, velho. Eu pai, tipo, eu ia fumar, assim. Parece que é aquele Pokémon, qual é o nome? É... Mew. Ah, Mew. 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 Caraca, que coisa linda, velho. Só que já não é indie, né? É os caras grandes fazendo um jogo tipo indie com outros com todos os recursos do mundo, né? É, mesmo. Porque olha a quantidade de partícula que mexe na tela, cara. As árvores, que coisa linda, velho. As árvores somos nós. As árvores somos nós. A coruja, cara. Foi embora. Olha, velho. Cara, esse joguinho eu vou jogar, hein? Nossa senhora, hein? Cala a boca. Only on Xbox and PC. Esse é só exclusivo. É, meu amigo. Chupa Sony. Chupa Sony esse aí, hein? Se tá, porra. Gente, lembrando que a conferência da Sony, tá, gente? É aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo canal. Às duas da tarde, tá, gente? Hora do Brasil. Horário de Brasília. Horário de Brasília, é. Lembre. Porque às vezes eu falo os horários, pessoal. Bipipipi de horário Brasil da Espanha. Porra, não vou dar pra vocês o horário da Espanha, né? Só sou fudente mental. E o careca do Star Trek viado voltou. A partir das duas da tarde, eu e o Rodrigo comentando a conferência da Sony. Vamos ver se vão ter surpresas, God of War, alguma novidade. Ó. A conferência da Sony vai ser Battlefield. Vai falar todos os da concorrência, né? Que fala. É, vai que é só tem que a Sony vai fazer. Porque tá muito bom a coisa da Xbox aí. Ó, Insoniac Games. Sunset Override. Vou mostrar um bonequinho aqui. Tem quem escrever o primeiro nome dele e vai ganhar qualquer coisa. É mentira minha. O que é isso? Mas, nesse apocalipse, eu não vi. É de mim. Mário. O que é esse carinha aqui? Mário é do Mário? É do Mário, mas como que esse cara já chama? Não sei. Ghost Pirolinha. Acho que é esse nome aí. Ganhei. O que é que eu ganho? Vai no Google O Daryl O som de quem? Dos caras lá? Que? Falou que o som tá baixo pra eles Não sei qual o som É hoje, é hoje, é da Sony É hoje, gente, às duas da tarde Aqui De hoje, daqui a pouco A conferência da Sony na E3 Foi uma merda, travou pra caralho Por causa da Sony, dois servidores Não foi por causa da Da Microsoft e até do Nintendo Wii U Foi foda E fiquem aí com um vídeo De Sunset Override Lembrando, conferência da Sony é hoje Às duas da tarde Provavelmente, provavelmente, teriam caído Isso O que você acha? Olha, pra quem tem o Xbox One Esse pra mim o joguinho aí Esse vai tá animal, cara Coop de até oito pessoas Verdade? É Não sabia que ia ter co-op Fazer games aí na área Fala, fala Paulinho Tamo junto Ó, galera Vou bater 500 500 aí, meu irmão Tamo com 466 pessoas Assistindo Cara, esse jogo vai ser Tá louco, velho Esse jogo vai ser legal demais Além de ser um Parece ter uma campanha legal Tem esses multiplayer Que vai ser do caralho também Esse sim Esse sim é um dos jogos do Xbox One Que eu tô esperando Dia 31 de Outubro, cara Perfeito Olha esse ano Beleza Olha o japonês ali Olha o japonês pegando o jogo ali PPP2 Oh, safado japonês sem vergonha Só pirateando O cara entrou com a camisa O cara entrou pra falar com a camisa do avô dele Nossa A orelha ele devia ter cortado um tecno Tipo, pro evento Xbox branco, gente Edição especial com Sunset Override O jogo vai ser demais A capinha do jogo É um desenhado Estranho, né Dia 31 O que eles não fazem pra vender Consoles de colorido agora, né Tudo emotivo agora Cara, eu gostei da companhia da Xbox Tá fazendo um jogo legal Halo Ah, não vai falar do Halo Collection Outra vez, né Certeza Malandro, eu te sapecava tudo Ah, não Olha Eita Coroinha da hora, hein Coroinha foda, hein Quem, quem iria na coroa aí Vamos falar de Master Chief Collection Porra, malandro Fala dos 5, cara Dos Ah Esse cara não tem Eu acho que o 5 vai ser pra finalizar Mas não vai mostrar bosta nenhuma Eu não acho ruim Essa coleção legal Não Eu vou pegar essa coleção Porque eu gosto pra caralho Só que, porra Ah, ó Tá falando que vai ter o Halo Nightfall Que vai ser a série Produzida por Ridley Scott Bom, vou apresentar o Agent Lock Que é esse negão Esse negão aí da capa Vai ser um personagem novo Personagem humano Com rosto, né Bom, vai ter direito a beta De Halo 5 Multiplayer Que tal mostrar o jogo, né Pra nós Vamos mostrar Vai vir uma minissérie Essa Nightfall Aí vocês estão vendo imagens aí Da série Parece que tá Cara, a história do Halo Quem pegou, leu o livro E viu a história do Halo É animal É muito foda Muito E vai ter um canal do Halo agora Com tudo exclusivo do Halo Vamos ver Halo Channel Ah, não quero ver o Halo Channel Ó, Nightfall Episódio 1 Olha como é que vai ser o Halo Channel The Bullet Ó, todos os detalhes Aí de tudo Ó, uma dv gameplay ao vivo Tá bonita essa série, hein, bicho É, produzida pelo Ridley Scott, é, meu E pelo pessoal também Pelo que eu estive lendo Quem tá por trás da produção da série É o pessoal que fez aquela série Trapalhões? Trapalhões? Battle Star Galactica Ah, sei Caralho, malandro E você pode assistir pelo canal deles, é isso? Pelo canal deles pode ver várias paradas Pode ver a série Pode ver emissões ao vivo do jogo Eu só quero que seja pelo mesmo jogo, cara Que não fique com essa punheta de ficar trocando de coisa Que seja uma coisa só O quê? Que seja um programa só Que você possa fazer tudo Não tem que ficar Quer jogar o Halo 2? Você tem que botar outro disco Botar outro não sei o quê Botar aquilo Ah, não Uma coisa só É, não sei se vai aguentar tudo no disco do Sol Não, vai Vai que essa merda de tudo remasterizada dá 5 gigas aí Legal, eba Que tal mostrar agora algo novo? Que horas que vão apresentar o iPhone 6? Ricardo Quando a Apple fizer a conferência dela em setembro Vamos fazer a cobertura ao vivo? É dia 9, né? É dia 9 de setembro? É Vamos fazer a cobertura, Ricardo? Assim, nesse estilo Bora fazer Vamos, vamos, vamos Nesse estilo aí, ó É, vamos Vamos fazer, sim Vamos fazer A gente vê e vai vendo as novidades Vai comentando E parece que o iPhone 6 Realmente vai ser a mudança Esperada, né? É essa mudança Que? Vamos fazer grande Que todo mundo pediu Há mil anos atrás Ah, é Mas agora também Por isso que vai mudar muito Agora o padrão Dos smartphones Vai ver Deve ser o jogo Collection Que é o mesmo jogo De antes Oh, minha santa rola Vou até tirar o fone Que eu nem vejo Porra Um demo de jogo repetido Tá falando as novidades Que tem no multiplayer Tá falando as novidades Que tem no Dos mapas Halo 2 Custom Game Que você pode customizar Pô, lembrou bem Eu não tenho água aqui Então, nós começamos aqui Em clássico Esse é como o jogo Deve ser 10 anos A todos lembram disso Vamos ver como Deve ser hoje Com algumas das nossas magias Esse é um fun Feature Mas Alguém gritou Yeah Esse é o Halo 2 Remasterizado Galera Vai ficar assim Com essa cara aí Esse é o Halo 2 Remasterizado Eles botaram a imagem Antes do Halo 2 clássico Do Xbox 360 E agora eles botaram A versão remasterizada Isso aí Não, essa é a versão remasterizada De um jogo De quase 10 anos atrás É, em HD Não, é Em HD Mudaram algumas coisas E tal Eu quero ver o Halo 4 O que eles fizeram De diferença Vai viado Mostra a porra Do jogo atual Nunca quer jogar Coisa velha Ah, é Quem gosta É legal Mas porra Ficar focando No evento Dos caras Só nisso Tipo Porra Se foda O Leo Caos O Leo Caos Falou O Leo Caos Falou Que se sair Para o Xbox 360 Ele pega a coleção Porque ele nunca jogou Porque ele nunca jogou Nenhum É, legal Eu só joguei o 3 Então assim Para mim É até interessante Catar essa coleção Cara, o 1 É a história legal Eu só joguei o 3 E aquele ralo Um outro que saiu Depois do 3 Aqui não é o 4 Antes do 4 Ó O Mr. Hertz Bota aqui Na plateia Tem gases de drogas Para fazer o povo Ficar lombrando E bater palma Yeah E deu uma lata Na cara desse cara Aí se animava o lugar Uma lata De Brahma ainda O brasileiro Que levou na mochila Aí galera Ano que vem Ano que vem Vamos lá cobrir ao vivo A conferência na Alemanha Vamos que eu vou levar Duas Brahma na mochila Quando aparecer o jogo repetido Eu mando a lata cheia na cara Nem vou abrir a lata Não, faz só um furinho Faz um furinho e jogue Vai virar bomba Faz um furinho com a caneta E pumba Burraço Vamos jogar uma rola de burraço Vamos ver o sanctuary Cara, agora eu não sei Agora eu não sei Se ele mostrou O Halo 2 aqui Se foi a edição remasterizada Que fizeram para o Xbox 360 Agora eu realmente não sei Não, era o A feira estava tão legal Até chegar essa porra Ah, original e remasterizado Olha lá Original Remasterizado No 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 Caralho Não, tá melhor Um era pedra O outro botaram um concreto Aí com Botaram uma ragamassa Não, não Tá bonito Agora eu retiro o que eu disse Uma remasterização digna aí Que jogava bem besteira antes Olha lá Aquela filha da puta Joga a granada na esquininha Já lá Vai tomar um chinego Viciado do caralho Vai se fuder Joga videogame Que nem homem Rapaz Olha o laguinho Ah, mas é esse chinego Que fica jogando Fica macetando Ah, se fuder Tem que jogar para se divertir Tomar no seu cu Odeio 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 o nego bom Odeio o nego bom Hã? Todos vai ter multiplayer? Vão É porque eles dão A ênfase Ó, a ênfase dele Está sendo no Halo 2 Porque o Halo 2 Realmente marcou Um antes e um depois No multiplayer O que é Microsoft e Xbox O Xbox 360 Ficou muito forte Muito, muito, muito forte Quando saiu o Halo 2 O... Essa edição aí Para o Xbox Agora não sei se foi para o Xbox 1 Foi quando o Xbox Live Arrebentou o nego Que era nego jogando essa porra aí Sem parar o dia inteiro Era mapa novo saindo O Xbox Live agora está arrebentando Porque não funciona, né? É, agora... Por isso que a gente tem que lançar Um Halo de novo, né? Para ver se funciona de novo Novamente Eu não gosto do nego bom, cara Me irrita Tempo de tanto tempo Ele tem tanto tempo Mostrando o jogo repetido, né? Ó, pior é que a Catarina Participe no Skype Quem? Catarina Só se você parece ser pelada É, aqui... Aqui, a partir de agora Só... Se mostrar a teta, entra Se mostrar a teta, entra Se você quiser a esquerdinha, tem que entrar Aí, Cata É contigo Mostra a tetinha, Ricardo Mostra a tetinha Para quebrar o gelo Só para animar Aí, aí... Mais, Rodrigo Marra, Bibi Não estou te vendo Para o Halo 5 Guardians Beta Obrigada E espero que você tenha gostado A coleção de Master Chief Este novembro Beleza Legal pra caralho Valeu mesmo, moleque Valeu Bota uma porra de um Guias of Wars aí Para fechar essa porra Dessa conferência E aí vocês ganham o meu conceito É o 5 Não é o 5 É essa parada de Blue vs Red Que eles têm Essa série Que fez muito sucesso Não é? Tá escrito o Halo 5 Eu acho que é Vamos botar Fazer alguma promoção Aí do multiplayer Do Halo 5 Talvez Baseado naquela série Que eles fizeram First look Ae, garoto Ó, azul e vermelho Viu? Baseado na série Que eles fizeram sucesso Deve ser Ah, eu sinto o caralho Ah, mas você é 6G, cara Não é um jogo isso aí Porra, os caras vão dar uma volta Para mostrar uma imagem No final Tu vai ver Aí eu vou ficar bem chateado Vai chorar? Mostra o 2 de novo Gente, olha a conferência Da Microsoft Como é que tá sendo fluida E no de boa o tempo todo A tarde as duas A gente vai tentar fazer A da Sony E na E3 Foi uma bosta, né, Rodrigo? Travava toda hora Caía Olha aí, meu irmão Olha os cenários Olha os cenários Do Halo 5 Os cenários estão lindos Aleluia, moça Numa coisa Ó, viu? Red Team versus Blue Team Tudo bem, até aí Pode ser o verde contra o roxo Porque eu tenho aí Sendo legal Bom, tô falando das armas Na mudança de Carregar as armas Entre outras coisas Cara, eles vão dar uma volta Filha da puta Tomara que no final Mostre alguma coisa Pelo menos ainda que seja 5 segundos de gameplay Seus porra Sempre falo Espera Gamecon Espera Gamescom 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 Tá aí a porra da Gamescom Cara, eles não vão mostrar Aí mostraram Essa fumacinha no final Essa fumacinha é do Halo 5 Ó, o Halo Reach O Bruno lembrou bem Aqui também Halo Reach é do caralho Mas também é invigorante E então Nós estamos muito animados De entrar na linha E jogar com os fãs E ouvir o seu feedback Para ajudar a fazer Estão fazendo uma tensão Para não mostrar nada Vai ver, pepebe Mostrou um pouquinho Dos ambientes Pelo menos Beleza, 11 do 11 É o Halo mais Nossa Puta aqui Pra tudo isso Para não mostrar nada Aí tem um jogo Que se atrasasse Você estaria cagando E andando Eu não bateria nem pau Caraca, como eles botam A porra desse Halo Master Chief Collection Lá na puta que pariu Só tem isso Para vender Aí complica Beleza Only on Xbox One Beleza Show de bola Sensacional A série é foda Os caras mostram Todos os jogos inertes Não dão tanta atenção Porque nós vamos mostrar Poma Collection repetida Fica fico cheio no saco É Bom, agora vai falar dos jogos Que vão sair Bom, finalizando aqui A conferência Os jogos exclusivos Do Xbox One Ou com conteúdo exclusivo Para Xbox One Que a gente está montando aí Os jogos vão sair esse ano Eu acredito O que é legal Shadow of the War NBA 2K 2K Vai tomar no cu 499 Só porque o videogame É pintadinho De cinza Vou pegar esse pack Do FIFA aí mesmo Sem vergonha Bom, pelo menos Vai vender bastante Porque é o preço Do videogame Com o jogo Com Sunset Override Ou com FIFA Quem não entende Já compra O jogo Do jogo De remédio Para o Quantum Break É o primeiro 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 Daryl Gallagher Que anunciou Que o Rise of the Tomb Raider Vai se juntar Na lista A conferência Começou bem E acabou Na bosta Essa é a verdade Eles conseguiram Igualmente começar Com o Halo Que nem a moça Bosta nenhuma Começaram com os bons E terminar com o jogo Repetido Ufa, caralho Catarina Não passa as coisas Depois Aí A Catarina Tá aqui paquerando Na porra da internet Aí depois Vai acontecer o que Aconteceu no Skype Aí tu vai Depois não vai ficar Chorando pros outros Será que aconteceu Com a Catarina Né Não Adicionou aí As pessoas no Skype Aí ontem Ela tá num bar Tá na cafeteria E tal Liga o maluco Pra ela Fazendo um Cheque-cheque Sabe qual é Com a piromba Pra fora Litoralmente Bom, beleza Bom, galera Quem quiser Na página do Xbox Agora vai rolar Um briefing aí Falando sobre Comentando sobre Essa conferência Obrigado Obrigado a todos Vocês que assistiram A gente vai responder Umas quatro Ou cinco perguntas Aqui ao Rodrigo E a gente finaliza Essa conferência E às duas da tarde A gente tá de volta Na conferência da Sony Estão aqueles falando Aqui sem parar E é isso Eu acho que o grande Destaque dessa conferência Rodrigo O grande destaque Dessa conferência Pra você Pra mim o grande destaque Foi esse gameplayzinho De Call of Duty Ah, também foi legal Acabou lá É isso Ah tá, ó O Bonilha tá falando aqui Valeu, Boni Pelo aviso O bundle do Call of Duty Tem um tera de HD O HD tem um tera Do Xbox Como assim? Um terabyte O que que é o bundle? O pacote aquele Do Xbox One Com o Call of Duty O HD é maior Em vez de 500 Tem um tera Ah, o videogame O videogame Então por isso Que é um pouco mais caro Porque vem com o jogo E vem com 500 gigas a mais Ah tá Por isso que é mais caro Então tá bom Chega que eu tenho Que gravar um monte de coisa Agora eu vou gravar O nosso O games E é isso aí Foi legal Afinal foi uma boa Galera, então é isso aí Ligado aqui no canal A partir das duas A gente vai estar de volta Com a conferência da Sony Valeu, galerinha Obrigado a todo mundo Que acompanhou 486 pessoas aí Acompanhando a gente agora Obrigado a todo mundo Beijo, Rodrigo Até as duas Valeu Valeu E aí Eww!